Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou ressuscitar um antigo quadro chamado Quem Ganha E dessa vez os lutadores serão Steven Universo e Ben 10 E que vença o melhor Vamos começar com o Steven O Steven é um híbrido de Humana e Jen Em que as Jen são uma raça de mulheres guerreiras alienígenas Com o qual suas pedras projetam seus corpos Sendo ilusórios, sendo que suas pedras são verdadeiras Caso destruídas, elas morrem Os poderes estão incluindo Super Force Ele pode erguer caixas de som muito altas E objetos muito pesados que um humano comum Teria bastante dificuldade de levantar Resistência O Steven é muito resistente Podendo aguentar ataques diversos Como aconteceu em lutas contra Spinell e Ametista E o mesmo também possui um escudo como arma Seu escudo pode ser usado tanto para defesa quanto para ataque Quando ele decide usar para ataque Ele arremessa seu escudo Geralmente Steven também pode projetar dois escudos Apenas um Sem falar que Ele tem um campo de força Com o qual ele chama de bolha Que ele pode usar para poder Se defender de ataques Porém caso ele queira Usá-la como um ataque Ele pode colocar espinhos na mesma Sem falar que Steven pode controlar sua queda Até mesmo flutuar E isso é bem útil em combates aéreos Ou para fugir de ataques O Steven também possui fusões Em que o mesmo pode se fundir com outras gens e alguns humanos Como aconteceu com o Connie E seu pai Porém essa habilidade não será considerada Porque em um terreno neutro Steven não poderá ter nenhum tipo de ajuda Outra habilidade que Steven pode utilizar É seu combate marcial Já que ele foi treinado por pérola Ametista Garnet Ele tem habilidades de luta Com o qual ele usa em seus combates E consegue misturar muito bem com seus escudos e bolhas Sem falar que Steven é inteligente Apesar de não ser nem um pouco comprovado É nítido que Steven consegue armar estratégias E consegue pensar em formas E identificar pontos fracos de seus inimigos Para poder se aproveitar O Steven também tem outros poderes que não serão considerados Como por exemplo Colocar pedras em bolhas Saliva curativa com o qual ele nunca usou nele mesmo Porque ele prefere usar nos outros Sua imunidade a armas gens O polvo melancia com o qual Não é muito útil Parando para pensar bem Sua transferência mental com o qual Já trocou de lugar com o Steven melancia Ou com o Lars Ou por exemplo Seus ataques psíônicos Com o qual ele tem empatia Ou por exemplo Ele pode ter liderador dos outros Ou ainda por cima usar sua aura rosa Pois bem Outros poderes que também não serão considerados Para ser muito bizarros São a metamorfose Do Steven A capacidade dele trazer as pessoas De volta a vida com suas lágrimas Mas elas ficam com Uma aparência rosa Não vai ser considerado Eu vou dizer quais habilidades serão consideradas Quando for o confront Enquanto a Ben 10 Quando aos 10 anos Ele encontrou uma nave alienígena E descobriu um dispositivo Semelhante a um relógio Que grudou em seu pulso E com ele poderia se transformar Em diversas famas alienígenas Originalmente 10 Mas no futuro 10 mil Bom A gente tem o Ben E quais são as principais habilidades do Ben Pois bem Claro O Omnitrix entra nessas questões Em que pode Que pode transformar Seu portador em diversas raças alienígenas A partir da corrente Condom E com isso ele adquire seus poderes Personalidade e fraquezas Alguns até podem ter controle Sobre o próprio corpo do Ben Mas isso não vem ao caso Porém ele não se limita Só ao Omnitrix Jack Ben É mestre em combate Corpo a corpo Graças a sua prima Gwen E o treinamento dos encanadores Que fizeram ele Não ser tão dependente Do Omnitrix Porém Seu estilo de luta É mais livre Não sendo baseado Em muitas artes marciais Assim tornando ele Imprevisível para ataques Podendo usar a força De seu inimigo Contra ele mesmo Sua arma continua sendo Omnitrix Como marca registrada Então vamos direto ao confronto E se inicia o combate É seguro dizer Que o combate de Steven e Ben São praticamente iguais Porém Ben é mais estratégico Que Steven Uma vez que já liderou Várias equipes Algo que Steven Não chegou a demonstrar Em muitas ocasiões De fato Steven é mais forte Resistente que Ben Não transformado Mas Ben é ágil bastante Para escapar dos golpes De Steven Já que o mesmo Já desviou de tiros Golpes mais rápidos Que o de Steven E não duvido Que Ben seria rápido Para se transformar Tá bom Que Steven Conseguem erguer Caixas de som E objetos que humanos Não conseguem levantar Mas aliens Como Quatro Braços E o Enormossauro São mais fortes e resistentes Que Steven E facilmente poderiam Machucar Steven Já que certo Que Steven Pode usar seu escudo Para se defender Dos golpes Mas aliens Mais fortes Como eu mencionei O Quatro Braços E o Enormossauro Podem quebrar Seu escudo Ele não poderia Usar sua bolha Já que aconteceria A mesma coisa Com esses aliens fortes E aliens medianos Tudo bem Steven poderia usar Sua habilidade De flutuar Para escapar dos golpes Mas isso se provaria Inútil Já que Ben Tem aliens Que voam Com uma raia jata E friagem Então ele poderia Facilmente derrubar Steven Ao terminar Essa análise O vencedor É Ben 10 E calma Antes de concluirmos Deixa eu deixar Uma coisa bem clara Só porque o Steven Perdeu Não quer dizer Que ele seja fraco O que acontece É que a Rebecca Sugar Não quer fazer Um negócio de luta Então por isso Steven Tem vantagens Um tanto Pequenas Em relação ao Ben E não tem tantos Atributos Que façam ele Ser vencedor Então Tendo dito isso Vamos para a finalização E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Comente Deu seu like Deu sugestões Se inscreve no canal Também se inscreve Para notificações E deixe o like Caso ele goste dos vídeos Então eu sou André Tchau